Eu digo sempre que nas dietas, tanto a pasto quanto em confinamento, e pasto, e a gente tem ainda muito paradigma com relação a pasto, e eu falo sempre, gente, no pasto nós vamos errar. Como assim nós vamos errar? Nós vamos tentar buscar errar o mínimo possível, ou o menos possível. Você imagina quem está em um pasto extensivo, o animal consome o que ele quer, anda o quanto ele quer, ou não anda, e ele seleciona a comida. Como é que nós vamos avaliar uma dieta que ele está consumindo? Mas o meu é pasto rotacionado, eu rotaciono com quatro dias de permanência. Ok, quatro dias de permanência, no primeiro dia ele consome ponta, o segundo tem ponta e meio, no terceiro dia só meio, no quarto ele está rebaixado já. Eu tenho outra qualidade de material. Então eu estou cada dia com um alimento diferente, de qualidade nutricional. Então eu tenho que trabalhar isso. E no confinamento não, a gente tem um controle maior. Mas olha só a dificuldade que a gente tem, quando a gente apresenta, e eu tenho, que eu costumo dizer que nós temos quatro dietas, quando a gente vai trabalhar no confinamento, que é o mais fácil. Primeiro delas é a formulada, que eu sento no computador e faço uma dieta linda, maravilhosa. Falo, puxa, ficou linda. Aí eu vou passar para ela ser abastecida, para ela ser... Eu estou colocando de forma bem simples, é o abastecimento do vagão. Será que ela foi respeitada, aquela quantidade que tinha sido programada na formulação, para ser colocado no vagão? Hoje a gente trabalha com alguns sistemas, que a gente tem automação, a gente tem um controle muito efetivo, onde nós tínhamos uma variação de até 8%, hoje ela está em 0,5% nos sistemas que a gente tem acompanhado. Porque a gente vai afunilando o processo, afunilando o conhecimento. A terceira dieta é ofertada. Mas como assim? Eu abasteci o vagão, o que eu abasteci é o que está sendo ofertado. Será? Porque muitas vezes a gente faz uma mistura inadequada. A gente não tem um cuidado, respeitar a ordem de abastecimento no vagão. Colocam a quantidade acima da capacidade do vagão. E não recebe, a gente vai mostrar dados disso daí na frente. E a terceira, desculpa, a quarta e última, que é a consumida, que é a mais importante. O que o animal consome. E o que ele está consumindo é aquilo que está formulado? E muitas vezes a gente tem um consumo muito diferente daquilo que foi formulado, porque não foram observados princípios básicos. E muitas vezes, não conhecimento, não conhecimento daquele alimento que ele estava trabalhando, porque ele não tinha uma informação precisa, aí a gente começa a ter um entendimento por que os resultados não batem naquilo que foi projetado. Essa é a nossa preocupação. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Acesse 4rlab.com.br e veja o que podemos fazer por vocês. Obrigado. Acesse 4rlab.com.br e veja o que eu acho é o que é a gente.